Pega o Jack de Mel Enche o copo das minas Porque o pai tá forte É a nós que patrocina Quando ela pega e se solta Fica descontrolada Outro dia foi chamada A linha tá sentada Que fundo é essa novinha Vai descender, não para E o pai por trás só mandando Sequência de sarrada A batida do grave A bunda dela bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Na batida do grave A bunda dela bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Isso é resíduo dela, hein? Olha a bunda dela Vai até o chão, vai, vai O pai tá com o caô, hein? Nesse jeito você me mata Tá gostoso Liza do Jazzman Pega o Jack de Mel Enche o copo das minas Porque o pai tá forte É a nós que patrocina Pega o Jack de Mel Enche o copo das minas Porque o pai tá forte É a nós que patrocina Quando ela bebe e se solta Fica descontrolada Outro dia foi chamada Rainha da sentada Que mundo é essa novinha Vai descender, não para E o pai por trás só mandando Sequência de sarrada A batida do grave A bunda dela bate Vou bate, bate, bate Vou bate, bate, bate Na batida do grave A bunda dela bate Vou bate, bate, bate Vou bate, bate, bate Isso é resíduo dela, hein? Tchau